Bom, galera, bom dia a todos que me assistem e me acompanham no canal Oberto Orquídez. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje, fora do orquidário, é uma planta que floresceu aqui, plantada no coqueiro, tá? Essa planta tá com um ano e dois meses, um ano e três meses plantado aqui. E eu vou observando aqui, vai dar com duas frentes, ó. Vê se eu encontro a frente dela aqui, ó. Essa aqui que tá florida e essa, se não me engano, acho que é essa daqui. Essa aqui é a outra frente dela, tá? Três folhas mesmo. Isso aqui é uma frente, né? Brotou, veio brotação, cadê a loura? Três folhas e não veio flor. E veio a outra frente aqui, também com três folhas. É, três folhas e veio essa floração. Ontem, procurando um amigo que me deu essa planta, né? É, trata-se de uma gutata... É... É... X... Intermédia. É isso mesmo, uma gutata intermédia. Né? Observando aqui, eu achei que fosse de uma... Outra orquide que eu tenho ali dentro do orquidário. Chamada Itaboponense. Assim, mas não. A flor é bem parecida, mas tem alguns detalhes aí. Aparece aí algumas coisas vermelho. Verde ou verde, mais claro ou mais escuro, alguma coisa assim. Se você vê, se você vê, se você vê, não vou falar não, porque... Vou falar cor diferente aí, coisa que às vezes não tem. É, mas é muito bonito. As pétalas bem grossas, firmes. Né? Uma flor não muito pequena, né? Mas tá de parabéns aí. É um gutata florido. Tem... Mas tem plantas lá dentro do orquidário na minha coleção. Uma ou duas, se não me engano, que tá com espata, mas nada de botão, nada de floração. Até é o presente momento. Né? Eu não sei se tá faltando mais luz lá dentro. O lugar que elas estão. O que que tá havendo? Vou procurar saber. E aqui, né? Tá de cara pro sol. Pega toda a luminosidade pela manhã. Bom se o dia sol tivesse aberto aqui, mas tá tapado. Não quis aparecer. Né? Pega bastante luminosidade. Né? Tá bem plantada. É bem baixinho no tronco, né? Do coqueiro. E... Umidade. Só do tempo, da natureza. A adubação não tem. Nada de... Do tipo. Cuidados com ela. Né? Simplesmente amarrada aí. E tá se desenvolvendo. Eu não consegui saber se ela tem raízes agrudadas aqui já no tronco. Deixa eu ver. Tem uma aqui em cima. Né? Vou levar a mão ou não? Não vou quebrar o... O broto. Né? Só uma raiz por enquanto. Já subiu. Tá lá em cima já. E pra baixo. Ainda não tem. Tem uma aqui. E só. E observe que eu já botei dendróbio por aqui também, ó. Ó. Tem dendróbio saindo aqui já. Já tem raiz dele grudada já. Olha. Não tem raiz desse dendróbio aqui. Dendróbio é a planta mais saliente que tem pra se desenvolver. Sai à toa. Né? Mas enfim. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Dessa butata que tá florida aqui. Peço a todos que se inscrevam no canal. Assine o sininho das notificações. Já coloque lá. Pra todos. Que assim que publicar um vídeo. Né? Ou seja. Todos os vídeos vão chegar pra vocês. É... Deixa o seu joinha. Só aqui que é muito importante. Tá ajudando o canal. Né? Ajudar a crescer. Fortalecer o canal. E... Comente e compartilhe nas redes sociais. Seja o seu book. Com os amigos que assim gostam de orquídeas. Ok? Lembrando que tem o Instagram. Tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir. É só clicar no link lá. Abaixo. Que já vai direto pro Instagram. Ok? Tenha todos um ótimo dia. Até o próximo. Se Deus quiser. Partela inicial. Parar gravatório.